Salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo aqui de Call of Duty Warzone 2.0 rapaziada, estou aqui no Call of Duty e percebeu uma coisa, que tem esse negócio de teste grátis, eu não sei o que é, estou entrando agora e a gente vai fazer um teste pra ver o que que é isso daqui, vei, o que que é isso aqui? Tem alguma coisa de teste grátis aqui, Mosped True Test MJ, tem esse outro aqui, teste em terceira pessoa, tem uns outros que tá bloqueado, por que será? Sacanagem, já está esse aqui ó, dominação, não sei como que é não hein gente, evento de XP em dobro, olha, quem quer upar arma, essa é a hora hein gente, quem quiser upar arma e essa que é a hora, bora ver qual que é desse modo né, e foi, entre alguma coisa, acho que é que é na partida, bora ver rapaziada, desse modo eu nunca joguei hein, baixa confirmar, Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos, tem alguém, Antinimigo na área, opa, acho que é mata-mata hein gente, não tem ninguém não, opa, salve, 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 Tem ninguém não, tem ninguém, tá tudo bote, tudo bote, vai tomar de morador meu parceiro, vai tomar de morador hein, Ai, ô corno, por que que você me matou cara, isso aí não é certo não, você sabe né, Como que é, é de equipe aqui gente, eu nunca joguei, alguém me ajuda, é de equipe, Eita porra, o cara tá roubando ali mano, matou dois, olha, é cheat, Eita, matei um, é tudo do mesmo time pô, é eu tô perdido cara, desculpa, Não tô entendendo muito bem não, eita porra, eita nóis, tá acontecendo aqui meus amigos, Vixe Maria, que tá, tô entendendo é nada, tô entendendo é nada gente, tô entendendo é nada, Eu sei que tão acabando com a gente, eu sei que tão acabando com a gente ué, eu não sei que tá acontecendo, que tá acontecendo Optato Opa, faleceu né, desculpa aí tá bebê, desculpa aí se você morreu tá Desculpa aí se você morreu, tá, meu querido? Faleceu, faleceu. Eu morri por costinha, foi costinha esse aí. Foi costinha, foi costinha, morri por costinha, gente, morri por costinha. Ih, gente, nós perdeu, nós é ruim. Olha, nós perdemos. Nós é triste. Nós perdemos. Nós é triste. Ah, levou essa porra lá. Retorno, velho, retorno. Gente, nós perdeu, gente. A culpa não foi minha, não. A culpa foi de vocês, seus ruins. É, gente, não foi dessa vez. Mas vamos outra, vamos outra, gente. Vamos ir no outro, até nós... Eita, não, não quero essa arma, não, mano. Quero essa aqui, ó. Essa arma aqui que é boa. Ué, tá tudo desarrumado? O que foi que minha arma tá desarrumada? Tô entendendo, não. Cano, laser, boca. Calma aí, gente. Eu acho que eu consigo arrumar arma, é isso? Deixa eu ver aqui. Tá. Vamos ver aqui minha M4. Munição. Eu botei uma munição. Lente tem que ser uma boa, né? Pelo amor de Deus. Tem que ter qualidade na lente. Só pode cinco coisas, velho. E aí é sacanagem. Acompramento. Precisão. Precisão é bom, hein? Precisão é bom. Ah, botei esse aqui. Ó, gente, eu tô botando aqui, mas eu não sei o que vai virar não, velho. Eu tô só colocando aqui. Cabo. Até o cabo. Isso aqui é bom, hein? Eu acho que é bom. Coloquei também. Coloquei cinco, hein? Coloquei cinco. Deixa eu botar aqui. Não quero essa arma. Se bem que eu vou usar só essa, né? Manda lá no trem, velho. Não sei. Manda lá, de qualquer jeito. Opa, tem umas paradas aqui, hein? Ó. Personalizando minha arma, gente. Que linda, cara. Minha arma vai ficar muito linda, gente. Uma bosta, né? Mas vou colocar. Todo o mesmo adesivo. Que a mufragem tenha nada. Tá de sacanagem, hein? Isso aí é uma deselegância contra a minha pessoa. Tá, gente. Agora eu arrumei minha arma. Vamos lá. Vamos ver se isso vai dar bom mesmo. Agora vai ver se esse trem vai dar bom mesmo, hein, gente? Pelo amor de Deus. Eu tomei uma sacra ali, hein? Foi uma deselegância total. Não gostei. Aoba! Bom dia, boa noite, gente. Tudo bom? Opa! Pô, você não quer falar comigo? Você fala, cara. Você é ignorante agora, é? Renato. Salve, Renato. Bom mesmo, patrão. Bom, também. Deixa eu me apresentar, rapaziada. Meu nome é Ítalo. Eu vim aqui pra dar dor de cabeça pra vocês. Eu sou ruim, sabe? Vim dar trabalho mesmo. Já tô adiantando. Não tenho expectativa contra a minha pessoa. Vambora, gente. Vambora. Morrer até morrer. Morrer, morrer, morrer. Vambora, vambora. Cuidado aí, hein? Cuidado aí, hein? Cuidado de descer no helicóptero aí. Descer errado. Agora é agora. Como que vai ser? Vai lá. Vai na frente aí. Eu sou ruim. Vou seguir o Dito. É lá, Dito. Eita, tomou de morador, Dito. Ixi, morri. Tá louco, é? Isso aí não é certo, não. Isso aí é sacanagem, sabia? Inimigo, capturando o Bravo. Estamos pegando o Alpha. Bora, gente. Bora, gente. Moca aí. Aí, o cara aqui, ó. Matei. Matei. Fica tranquilo que eu matei. Morri, cara. Aí não, cara. Aí não. Estão na liderança. Meu Deus, cara. Vocês não sabem ajudar. Ajuda. Inimigo, pegando o Alpha. Recarregando aqui. Matei o Palermo, hein? Inimigo, tá capturando o Alpha. Recarregando o Alpha. Ixi, tomei de sniper. Tomei de sniper, gente. Tomei de sniper. Inimigo, pegou o Bravo. Ah, não, mano. Inimigo pegou o Bravo, cara. O inimigo, tá capturando o Alpha. Inimigo, tá capturando o Alpha. Oh, trocando. Inimigo, pegando o... Morreu. Ihu. Morreu. O cara morreu lá, gente. Matei o cara lá, hein? Inimigo, pegou... Vão assegurar. Tamo... Opa, tomou de headshot, hein, paizão. Essas por essa você não esperava, né, meu camarada? A gente tá perdendo o Alpha. Perdemos todos os objetivos. A derrota não é... Eita, eita. Pô, aí não, cara. Tá mocado aí no meu lugar, mano. Poxa vida, hein, meu parceiro. Tá de sacanejo. Vambora, gente. Desanima, não. Ah, dois contra um. Objetivo, Charlie. Vante inimigo no ar. Ah, não. Vante inimigo no ar, mano. Aí é... Aí é troll, hein. Aí é troll. Aí, mano. Te salvei, hein. Salvei, tru. Te salvei salvando mesmo. Porque você tá... Eita, tomei, mano. Tomei de sniper. Tomei de sniper aqui, truto. Tomei de sniper aqui. O cara tá vindo aí, hein. Tá tiro. Vou recarregando. Irro. Eita, nóis. Tô matando igual água aqui, hein. Ó o tapado. Vai morrer, ó. Granada. Eita. Eita. Acabou bala. Puta que pariu. Acabou bala, gente. Vou de pistoleta. Só vem e toma o patrão. Ah, não, mano. Dois contra um de novo. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vambora, gente. Ixi. Essa arma roubada aí. Essa arma roubada aí. É foda, hein. Pegando bravo. Estamos perdendo bravo. Granada lançada. Perdemos bravo. Perdendo granada. O cara aqui, ó. Tomou de morador, hein, truto. Até nois, mano. É isso aí. Tomou de morador. Atrás de você. Atrás de você aí, hein, truto. Ixi. Que isso, hein. Que isso, hein. Essa aí foi bonita, hein. O ativo. Utilizando cobertura. O inimigo tá com dois objetivos. Trocando o peito. Inimigo, capturando o Charlie. Último peito. O mundo solicitando reconhecimento. Não estou dando granada. Estou no último peito. Cuidado. Estamos pegando o Alpha. Inimigo, pegando o Charlie. Alpha batido. Merda. Olha o cara aqui, olha o cara aqui. Vem, tá, truto. Vem da... Ah. Estou perdendo o Charlie. Que merda, hein. O inimigo tem os objetivos. Asegurem azar. Bunte inimigo na área. Estou recarregando. Opa. Desculpa aí, né, bebê. Tomou de morador, né. Asegurando o Alpha. Alpha batido. Alpha batido. Asegurando o objetivo bravo. Asegurando o objetivo bravo. O inimigo está capturando o Alpha. Da nada lançada. Ixi, essa daqui foi feia, hein, meu trota. Matou matando, hein. Está louco, João. Asegurando o objetivo bravo. Não, não. Inimigo. Inimigo, pegando o Alpha. Controlando dois objetivos. Perdemos o Alpha. Merda. Oi, eu vi, eu vi, eu vi. Tem gente atrás de mim aqui. Vem da alma, hein, truta. Asegurando o objetivo bravo. Minha vida, me deixa, velho. Fazer o trabalho. Olha onde a tira. Inimigo no ar. Tem que matar aqui. Objetivo bravo, assegurado. Descensaram. Ixi, mosquei, mosquei. Essa aqui eu mosquei, gente. Inimigo, capturando o bravo. Objetivo bravo comprometido. Pegue de volta. Realizando cobertura. Asegurando o objetivo bravo. Tem um Vant nosso na área. Vambora, gente. Estou contigo. Vambora, vambora. Confia, confia. Cuidado. Vant aliado online. Não me viu chegando, né? Inimigo avançando. Vant R aliado na área. Pegando bravo. Ataque aéreo aliado na AO. Tamo controlando bravo. Deixa eu matar, cara. Vem não, truta. Quer ficar entrando aqui na minha residência, truta? Não, né? Pô. Tá de sacanagem. Toda vez a mesma coisa. Fecha a porta, cara. Ih, cara. Perdemos ainda. Isso aí é vacilo, hein? Isso aí é vacilo, hein? Aí não, cara. Pô. Aí tá de sacanagem, né, truta? Que isso, truta? Olha lá. Ó. Vacilão. Morreu. Salve. 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 Vambora, gente. Vambora. Opa. Vamos embora, rapaz. Vamos embora, rapaz. Vamos embora, rapaz. Vamos embora, rapaz. Vamos embora, rapaz.